Olá, como você está? Um passado simples. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios relacionados a ele, tá? No nosso material. Só fiz uma breve retomada para a gente lembrar quando que nós utilizamos. Então, ele é usado para falar de um passado que não é especificado ou de alguma coisa que começou no passado e que ainda continua até o presente, tá? Quando a gente fala dos verbos, nós temos dois tipos de verbos. O verbo auxiliar e o verbo principal. Os verbos auxiliares é o has e o have, utilizado conforme vocês estão vendo ali, ó. Terceira pessoa, has. As demais pessoas, I, we, you, they, nós usamos o have. E quando nós falamos no verbo principal, né, eu mencionei que quando nós olhamos na lista de verbos e o verbo está na lista, nós temos que pegá-lo na terceira coluna. Então, eu até destaquei ali que vocês têm uma lista lá na page 32, tá? Na página 32. Quando você procura e não está nessa lista, nós temos que colocar o D, E, D ou I, E, D no final, porque ele é um verbo regular, tá? Então, tudo isso daqui é só um apanhado do que eu já tinha explicado para vocês na aula anterior. Certo, pessoal? Agora sim, na page 24, na página 24, nós temos lá o exercise number one, na sessão Focus on Language. Tá? Então, aquele primeiro retângulo do Dialogue One diz assim. Have you tried these cookies? Yes, I have. I ate them for the first time last year. I always eat them now. Então, você já provou estes cookies, estes biscoitos? Sim, eu já. Eu os comi pela primeira vez no ano passado. Eu sempre como eles agora, tá? No Dialogue Two. She hasn't eaten anything. Is anything the matter? Então, ela não comeu nada. Tem a ver com alguma coisa, né? Algum problema? No. Não, ela só não está com fome. Ela comeu um sanduíche uma hora atrás. E no Dialogue Three. Eu terminei o meu jantar, mãe. Posso assistir TV agora? Sim, mas eu quero você na cama. Quero você na cama antes das 10. Você foi para a cama às 11 a noite passada, tá? Então, se vocês analisarem aqui, pessoal, olha que interessante. Todas as perguntas, elas estão no Present Perfect, porque elas não mencionam quando a ação aconteceu, né? No Dialogue One, a pergunta é uma... nós temos ali uma frase interrogativa. No Dialogue Two, né? Nós também temos uma pergunta, mas antes nós temos uma frase negativa, tá? Ó, o hasn't eaten. E no Dialogue Three, nós temos uma frase afirmativa antes da pergunta. Onde nós colocamos o auxiliar antes do sujeito. Todas as respostas, elas indicam o tempo ou quando aquilo aconteceu. Por isso que os verbos estão grifados e não tem verbo auxiliar. Porque elas estão no passado simples, certo? Então, quando a gente identifica quando a ação aconteceu, passado simples. Quando não identificamos, Present Perfect, certo? E agora, a partir destes três diálogos, nós temos esse exercício aí na página 24. Nós temos que analisar as sentenças em verdadeiras ou falsas. T ou F, True or False, tá? Na letra A. Então, a pergunta no Dialogue One foca na experiência, mas não no tempo, no momento em que aquilo aconteceu. Está correto, porque ela está no Present Perfect, não está? Então, ó, have you tried these cookies? Você já provou. Então, eu quero saber se a pessoa já provou, não quando a pessoa provou. Ok? Então, essa é True. Letter B. Então, a segunda parte da resposta no Dialogue One se refere a alguma coisa que aconteceu em um tempo específico no passado. Olha lá. Eu comi eles, né, os biscoitos, pela primeira vez no ano passado. Então, eu estou enfatizando quando foi que a ação aconteceu. No ano passado. Então, essa frase é verdadeira. Ela também é True. Na letter C, the negative statement in Dialogue Two refers to an action that started and finished in the past. A sentença negativa no Dialogue Two se refere a uma ação que começou e terminou no passado. Então, a sentença negativa no Dialogue Two, se a gente analisar, ela diz respeito à primeira parte da pergunta, né? É a letra A. She hasn't eaten. Então, quando eu uso o verbo auxiliar has, eu estou falando de alguma coisa que começou e terminou no passado? Não. Então, essa frase é falsa. False. Na letter D, the statement, she had a sandwich an hour ago, refers to an action that is now finished. Então, a sentença, ela comeu um sanduíche uma hora atrás, se refere a uma ação que agora está terminada, está finalizada? Correta também. True. Por quê? Porque foi uma ação que começou e terminou há uma hora atrás. E na letter E, the statement, I have finished my dinner, ma'am, is not connected to any present event. A sentença, eu acabei o meu jantar, mãe, não está relacionado a nenhum evento presente? Está relacionado, né? Porque o filho ou a filha está afirmando que acabou o jantar, né? Então, está falando de um momento presente. Ele acabou aquela situação, né? No caso ali, aquela refeição. Então, esta frase está incorreta. É false. Ok? Então, assinalem aí, pessoal. Dando sequência, nós temos lá na page 25, o exercise to check the option that shows the affirmative form of the present perfect. Aqui, se vocês estão lembrados, eu fiz um esquema bem parecido lá na nossa aula anterior, nos slides da aula anterior. Qual que é a sequência da forma afirmativa no present perfect? Vocês pausem o vídeo, se vocês quiserem, e tentem assinalar qual é a alternativa correta, pessoal. Bem, se nós analisarmos, nós usamos o quê? O verbo auxiliar, que neste caso é o have ou has, certo? E qual que é a forma do verbo principal? É o particípio passado, ou seja, é a terceira coluna da lista de verbos. Neste caso, a alternativa letra C. Isso aqui eu havia até feito com vocês já anteriormente. É o have ou has, dependendo do sujeito, mais o verbo na terceira coluna, que é o past participle. Ok? E o número 3 e o número 4, 3 and 4, nós também já fizemos lá atrás. Só que aqui, eu expliquei nos slides lá da aula anterior. Só que aqui estão em forma de perguntas. Se vocês quiserem colocar em português, para ficar mais fácil, para vocês compreenderem, depois vocês podem colocar. Ok? A número 3 pergunta assim. How are negative statements formed in the present perfect? Como que a gente faz as frases negativas no present perfect? É só acrescentar o not, depois do have ou do has, né? Ou então colocar haven't, hasn't. Então, eu coloquei ali embaixo, em inglês, caso vocês queiram colocar. By adding not after have or has. E depois, a número 4. How are interrogative statements formed in the present perfect? Como que as sentenças interrogativas são formadas no present perfect? Como que a gente faz uma pergunta? Então, nós colocamos o verbo auxiliar antes do sujeito. Então, nós colocamos o have ou o has, dependendo do sujeito, antes dele. Então, se vocês quiserem colocar em português, ou então, ali embaixo eu coloquei para vocês. By adding have or has before the subject. Ok? Então, conforme eu tinha mencionado para vocês, nós retornamos hoje no conteúdo que eu já havia explicado semana passada. Ok? Só que agora resolvendo os exercícios práticos aqui no nosso material. Então, completem ali. E, se vocês acharem necessário, vocês podem pausar o vídeo. Ok? E agora, se vocês estão lembrados também, eu havia proposto a realização do exercício 5, da page 25. Tá? Como nós tínhamos falado dos verbos, os verbos principais no participio passado, eu havia pedido para vocês completarem para mim aquela tabela que tem ali com o participio passado e com o passado simples destes verbos. Então, o passado simples é o verbo na segunda coluna. O participio passado é o participio passado. O participio passado é o verbo na terceira. Caso vocês não encontrassem os verbos, vocês tinham que acrescentar o D, ED ou IED. E, inclusive, eu já tinha identificado para vocês que o verbo cook, o verbo prepare e o verbo serve eram verbos regulares. Ou seja, vocês não iriam encontrá-los na lista de verbos. Conferindo, então, nós temos o verbo go, o verbo ir. Went, gone. O verbo cook. Como ele é um verbo regular, ele fica nas duas formas com o ED no fim. Cooked. Porque é um verbo que terminou em consoante. Então, nós colocamos apenas o ED no fim. O verbo run, ele fica ran e run. Então, na forma base é com U. No passado simples é com A. E no participio, novamente, ele é escrito com U. Certo? Prepare. Fica prepared. Prepared. Então, como o verbo termina em E, nós acrescentamos o D. Get. Fica got, gotten. Certo? Se. Saw, seen. Have. Aqui, o verbo fica nas duas colunas iguais. Had e had. Esse verbo facilita. Take. Took, taken. O verbo buy também fica igual. É bought, bought. E o verbo serve, served, served. Como ele termina em E, nós acrescentamos o D. Só trabalhando o vocabulário. Go é o verbo ir. Cook, cozinhar. Run, correr. Prepare, preparar. Get. Ganhar, conseguir, obter, alcançar. Tem vários significados, depende do contexto. Se. É o verbo ver. Have. É o verbo ter. Take. Pegar, obter, também. Conseguir. Fazer, depende do contexto. By, comprar. E serve, servir. Então, confiram aí, pessoal, se vocês fizeram certinhos. Ok? Seguindo, nós temos lá na page 26, mais um exercício proposto para essa nossa aula, que é o exercício 6. Nós temos aqui algumas expressões que estão em cima dessa tabelinha, coloridinhas ali. E nós temos que separar essas expressões dentro dessas duas categorias. A primeira parte da tabela, a primeira coluna diz assim. Finished time in the past. Que seria o tempo definido, terminado no passado. E up to now, time expressions. Que seriam expressões de tempo até agora. Ou seja, significa algo que não acabou. Então, nós temos ali. This year, an hour ago, five times this week, today, this morning, in nineteen ninety-nine, last year, last week, yesterday. Então, nós temos ali. Quando eu falo this year, este ano, já acabou essa situação? Então, como eu estou falando deste ano, o ano não chegou ao fim ainda. Então, é uma expressão que se refere até agora. Então, a primeira expressão ali, this year, vai na segunda coluna. An hour ago, uma hora atrás. Significa que já acabou. Ocorreu a uma hora atrás. Então, neste caso, na primeira coluna. Finished time in the hour ago. Five times this week. Então, cinco vezes esta semana. Então, olha como é amplo. Então, como eu estou falando ainda desta semana, diz respeito até o momento presente. Vai na segunda coluna. Five times this week. Today. Hoje. O dia de hoje, teoricamente, também não acabou. Então, vai até agora. Então, today vai na segunda coluna também. This morning. Esta manhã. Quando eu falo this morning, esta manhã, né? Ainda diz respeito até agora, ó. É no dia de hoje, é nesta manhã. Então, teoricamente, também diz respeito a uma expressão até agora. This morning, vai na segunda coluna. Já, em 1999, em 1999, já aconteceu lá, em 1999. Então, finished time in the past. Primeira coluna. Last year, também. Ano passado. Primeira coluna. Last week. Semana passada. Então, já foi a semana passada. Já ocorreu. Também na primeira coluna. E yesterday, também. Que significa ontem. Já ocorreu. Já passou. Também na primeira coluna. Certo, pessoal? Então, completem ali as duas colunas com essas expressões. Algumas dizem respeito a algo no passado, que geralmente aparecem, né? Vão aparecer com o simple past. E o present perfect, que pode ser usado para coisas que começaram no passado e que ainda ocorrem até o momento que, no caso, corresponde à segunda coluna. Certo? Então, é isso, pessoal. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios que eu propus na aula e todos aqueles que serão propostos. E nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau.